Hoje é um dia muito especial para mim. Eu fico contando o dia da semana para chegar a esse dia. Esse dia é o melhor dia da minha vida. Eu me arrumo, eu me preparo, porque esse dia é um dia muito importante. Um dia muito especial. E eu faço tudo no capricho. Eu acordo cedo, me arrumo, fico muito linda, porque hoje o dia está apenas começando. Mas é um dia maravilhoso para mim. É um dia que faz toda a diferença na minha vida. É o dia que eu vou cozinhar e fazer marmitas para pessoas necessitadas. Moradores em situação de rua e pessoas carentes da comunidade. Gente, é um dia muito especial. É um dia maravilhoso. O dia que eu me preparo para matar a fome das pessoas que estão passando necessidade. É muito gratificante. Não é fácil, pois também sou pobre e não tenho muitas condições. Mas Deus envia verdadeiro anjo para me ajudar nesse ato de amor ao próximo. Eu agradeço a cada seguidor que me ajuda nessa missão. Gratidão de coração a cada seguimores maravilhoso que me apoia, me transmite carinho para eu continuar nesse ato de amor. As marmitas são feitas com muito amor e carinho. Eu faço as refeições como se eu estivesse fazendo para a minha família. Com muito capricho, com muito amor e dedicação. Sabe por que eu levo marmitas para moradores em situação de rua e pessoas carentes da comunidade? Porque eu passei a fome na pele. E eu sei o tamanho dessa dor. E eu não desejo a ninguém. Por isso, eu sigo com esse ato de amor ao próximo. Juntos somos mais forte. E o pouco com Deus se torna muito. Um beijo no coração de cada um de vocês. A cada refeição realizada, eu agradeço a Deus. Por tudo que Ele tem feito na minha vida.